Bom dia, pessoal! Acordamos mais um dia aqui em Paris, né, Sessô? Olha, gente, a gente tá aqui passeando. Olha o que que tá aqui pertinho da gente. E estamos do lado da Torre Eiffel e agora a gente tá indo pra fazer um passeio de barca pelo Rio Sena. Aí a gente vai passar um ponto de vá na frente de vários pontos turísticos e elas estão muito ansiosas pra andar de barco, né, Sofia? Sim. A gente já fez várias fotos aqui na torre. Pessoal, quem quiser ver, baixe lá no Instagram e a gente vai filmando a nossa viagem todinha pra vocês. A Bela tá ali na frente com o papai. E vamos lá! Isabela, e aí, Isabela? Fala aqui com o pessoal. Gente, hoje tá muito frio. A gente tá andando aqui pertinho do Rio Sena, perto da Torre. Ali na frente tá o carrossel que a gente vai passear mais tarde também, né, Bela? E vamos lá procurar o nosso cruzeiro. Hoje tá frio! Gente, chegamos no Rio Sena. Papai tá aqui explicando pra Bela e pra Sessô. Vamos procurar o nosso barco, hein, pessoal? Ele é de ponto de andar. Só um andar, Sofia. E o Rafael, a gente tem ideia. O Rio Sena, pessoal. Gente, Torre Eiffel, barco, Rio Sena, Bela e Sofia, papai. Vamos dar um chão aqui, pessoal. Olha a torre, gente. Já mostrei a torre. Olha, a gente vai andar de barco. Estamos indo, pessoal. Olha a Torre Eiffel. Minhas meninas aqui, olha. Passeando pelo Rio Sena. O que será que vamos ver ainda, meninas? Pessoal, eu vi pato. Tem pato nesse rio, Sofia? Sofia, Itália. Gente, olha. Vamos passar por debaixo da ponte. Olha lá a bolheira da França, pessoal. Cadê a que eu não tô vendo? Ali, a Juventus. Ah, tá lá, pessoal. Tão gostando do passeio de barco? Sim. Olha essa ponte, pessoal. Fala, Sofia. Primeira ponte, segunda ponte, terceira ponte. O que tem na terceira ponte, Sofia? Conta pro pessoal. Gente, a gente vai passar pra ponte de las artes, que é a ponte que tem o quê, sessão? Tantos, cadastros. Tantos. Tem tantos. Aquela ponte foi desmoronada. Gente, ó, a gente tá passando aqui pela segunda. Gente, aqui atrás, ó, é o Museu do Louvre. É atrás desse prédio. A gente vai lá pra poder tirar foto com as meninas. Né, Isabela? E aquela terceira ponte que tá vindo lá é a ponte dos cadjados. Será que ainda tem cadjados lá, gente? Acho que não. Vamos descobrir. Olha lá, gente, porque eu tô dando tchau. Tchau. No outro barquinho. Viu, Sofia? Não tem mais cadjado na ponte, pessoal. Fala pra vocês, mas tiraram por quê? O que que aconteceu? Fiquei saca. Tiraram porque ela tava... A ponte tava desmoronada. Porque tava muito pesada. Olha, gente, não tem mais nenhum cadjado. Ó, tem um zinho ali escolhendo aqui, ó. Cadê? 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 Um zinho ali, amiga. Ali, onde, 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 onde? É, ali. Nossa, escrava. Um, ali. Será que do outro lado tem algum? Vamos ver. Deixa eu ver. Ali eu vi num postezinho. Não tem mais, gente. Olha lá, tem um ou outro só. Isabela, estamos passando agora pela Catedral de Notre Dame. De novo, de novo, Vasco. Uhul! Vasco! Olha lá, pessoal, a Catedral de Notre Dame. Essa igreja é linda. Vamos gritar o quê, gente? Toma aqui no passeio. Brasil por baixo. Ó, ó! Ê! Brasil! Vasco! Tem gente aqui com vergonha. Ah, eu vou pra babá. Não, não, não. É, filho. Seguimos no passeio. Eu tô cheio de patinho agora aqui no passeio, gente. Olha lá. Olha os patinhas. Gente, é muito bonito aqui. Agora, mas esfriou. Elas estão com frio. E depois do passeio de bar. E aí, Isabela, o que você tá comendo? Tem canulinha. Wavel com Nutella. Não, Sofia, eu tô tomando chocolatinhozinho quente. Papai! Gente, estamos aqui novamente, pertinho da torre. E olha o que nós achamos. O carrossel. E elas estão típicas francesas. Isabela, o que vocês compraram? O que é? É aqui, está lá. É uma boina. É uma boina de Paris, gente. Vamos ali ver o carrossel de pertinho, meninas? É uma fila. Olha, Sofia. Gente, o carrossel. Olha. Aqui tem o rio. Aqui tem o carrossel. E aqui tem a torre, gente. Olha só. Olha, vamos voltar pra vir no carrossel hoje em dia? E a Sofia quer comer pizza. Mas vamos procurar a pizza pra Sofia. Seguimos no passeio. Agora a gente tá onde, Sofia? Os melhores macarons do mundo. Olha, gente. A gente tá vendo aqui na Lago Rê. Tem macarrons de todos os sabores. Vamos lá pra fila? Uhum. Eu levo aqui a loja. Macarrons. Olha que loja bonita, gente. Olha macarrons. Olha quantos ali, ó. Gente, olha só. Os melhores macarrons do mundo. Olha, a gente comprou. Olha lá, Sofia. Ela, pega lá sua bolsinha com a sua irmã. Very good. Sofia, chegamos no Museu do Louvre. Andar, 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 comer pizza, andar, andar, comer macarrons. Andar, 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 andar. Cheguei. Chegamos aqui, pessoal. Olha aqui, aqui que tá a Mona Lisa. O quadro mais famoso do mundo. Olha como é bonito aqui, pessoal. Bem, Sussu. Eu tô com a torre. A torre não dá pra ver daqui, véi. Não dá pra ver daqui, véi. Sumiu? Papai, Bela. Fala, Bela. O que que é isso aí, pessoal? Fala, fala. Museu do Louvre. Fala, Sofia. Fala, achei que você ia falar. Pessoal, a torre tem... Mais de cento e... De oitenta. Cento e trinta anos. Cento e trinta anos. Ela tem cento e trinta anos. Um andar. Viu andar? Oitenta. Oitenta. Gente, ela tem oitenta andares. Gente, ela tem que andar. Ela tem que andar. Olha, a torre tem mais de cem anos. Ela é muito antiga. Mas o museu tem duzentos e trinta anos. Mas o museu tem mais de duzentos. Pera, pera, pera. A torre tem quantos anos? Mais ou menos cento e trinta. Cento e trinta. E o museu tem? Duzenta e trinta. Duzenta e trinta, mais ou menos. Duzenta e trinta. E a torre? Mas o museu, ele é mais velho. Ele é cem anos mais velho. Gente, olha pra esse museu. Parece muito que ele é mais novo. Só que sabe como é que é? Olha, o museu junto com a torre. Olha, a torre é mais alta. O museu, ele parece ser mais novo do que a torre. Só que ele parece ser mais novo e a torre mais velha. Só que ele é mais velho e ela é mais nova. Olha isso, gente. Olha, o museu. Ó, você tem que explicar. Nós estamos aqui nos jardins de Toilere, eu acho. As blogueiras estão só tirando foto, pessoal. Lá, ó. Tá aqui já começando a entardecer. E aí, sessô? Você tá gostando da sua viagem, do seu passeio por Paris hoje? Daqui a três dias eu vou pra Londres. Nossa, vai ter mais coisa pra gente, no pessoal, ver. E você sabia que amanhã a gente vai pra Disney de Paris? E que amanhã é Halloween? Uau! Amanhã também é Halloween no Brasil, tá certo? Então não deixe de se inscrever no nosso canal pra ver os próximos vídeos, hein? Finalizando o nosso dia. Belinha, comendo o que, Bela? Já ontem, né, gente? Gente, era pra ser almoço, mas agora é janta. Já virou janta que já ficou até de noite, né, sessô? Ó, Bela no hambúrguer. Sessô no... Bela frita com ketchup e bifinho. E amanhã a gente vai pra onde, gente? Conta pro pessoal. Disney de Paris! E amanhã é Halloween! Então, gente, se inscreve no canal pra acompanhar o nosso vídeo de amanhã, que vai ser muito legal na Disney, né? E pra acompanhar os próximos, a gente vai pra longe, vai ter muita coisa pra gente fazer, gente. Então deixa o seu like e se inscreve aí. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, sessô! Tchau, sessô! Tchau, sessô! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.